Bom, pensando no objetivo da nossa mesa de hoje, focando na arqueologia brasileira, eu vou trazer um tema aqui que... Ele foi muito caro, as pesquisas, porque foi um tema que, desde a década de 60, suscitou muito debate, principalmente em função do desenvolvimento de projetos vinculados ao PRONAPA na área Amazônia, que é a ocorrência de cerâmica antiga na área de floresta tropical, cerâmica essa que está associada a populações pescadoras, coletoras caçadoras, assentadas nos sítios que a gente popularmente chama de sambaquis. Eu falo que é cara, porque por muito tempo, acho que até hoje, quando se fala em sambaqui, a primeira ideia que vem na cabeça são os sítios do litoral centro-sul do Brasil. Está aqui a professora, uma das pioneiras de estudos de sambaqui no Nordeste, na região ali do Conde, naquela parte estuarina da Bahia e de Sergipe, que também comprova a existência de sítios costeiros, que a base das camadas é o elemento conchífero. E a gente vai ter também na área estuarina do litoral equatorial amazônico, pegando ali, desde o Golfão Maranhense até a região do Amapá, sítios também que poderiam ser classificados com o que se chama de sambaqui. Eu vou fazer um breve histórico aqui, basicamente, para ilustrar do que eu estou falando. A descoberta de cerâmica associada a sambaquis, ela não é uma informação recente, não vem de hoje. Desde os primeiros naturalistas, curiosos, esses pesquisadores mais generalistas, que andavam pela Amazônia, observando a fauna, a flora, as populações indígenas, e também os sítios arqueológicos, o elemento cerâmico, ele já era apontado nesses relatos, nessas narrativas. Aqui tem uma foto extraída da publicação da professora Ana Roosevelt, naquele livro História dos Índios do Brasil, em que você vê aqui o sambaqui da Taperinha, na região ali do Baixo Amazonas, em Santarém. E esse tema de pesquisa, apesar da complexidade, porque lida com a questão da antiguidade, lida com a questão da complexificação dessas populações costeiras, lida com a questão da adoção da cerâmica e do seu uso, apesar de ser um tema que suscita muito debate, ele não foi de forma adequada, não foi de forma minuciosamente trabalhada. A gente ainda tem alguns trabalhos pioneiros, como o do professor Raimundo Lopes, que é um maranhense, que ele atuou no Museu Nacional na década de 20 do século passado. Tem artigos bem interessantes sobre o Maranhão, sobre os sítios arqueológicos maranhenses, que falam um pouco dessa cerâmica, associada a esses sítios costeiros. O próprio Mário Ferreira Simões, que foi um dos principais pesquisadores desse tema, e ele que cria essa tradição regional mina, quando a gente fala em cerâmica de samba aqui, ela foi classificada em uma tradição, também uma tradição, essa tradição foi denominada mina, e o principal elemento diagnóstico aqui era a presença de concha como antiplástico da cerâmica. Então, o professor Mário Simões definiu essa cerâmica a partir dessa especificidade. Então, na teoria, toda cerâmica que tivesse concha no seu antiplástico poderia ser classificada nessa grande tradição regional. Tem o artigo, o doutorado do professor também Brochado, que ele trabalha toda a questão da dispersão da cerâmica pela América do Sul, em especial na região mais leste do nosso litoral, que também aborda a cerâmica mina, e ele a coloca como um dos complexos cerâmicos mais antigos da América, e que, a partir dela, outras cerâmicas vão surgindo no litoral, como Pedra do Caboclo, entre outras. E aí você já vai ver uma nova geração de pesquisadores, aqui com o John Hopes e a Ana Roosevelt, que retoma esse tema da cerâmica antiga em Sambaquis, justamente tentando enfatizar a área de floresta tropical como um foco de invenção e de difusão de tecnologia, que, nesse caso, seria a própria cerâmica. Então, trabalhando um pouco a questão da cerâmica mina, como eu falei para vocês, os sítios costeiros paraenses, eles foram intensamente pesquisados pelo professor Mário Ferreira Simões, principalmente entre 1966 e 1968, nas pesquisas de Simões, só no litoral do Salgado do Pará ele consegue identificar 43 sítios, de tipo Sambaqui, e ele via que esses sítios se localizavam no sentido mais leste, ou seja, eles iam entrando na divisa com o Maranhão, que é um litoral bastante conhecido, bastante semelhante, a gente chama de litoral de Rias, ou litoral de Salgado. Então, a ideia é que esses grupos, eles iam também ocupando essa costa até o Maranhão. Na década de 70, o professor Simões também desenvolveu um projeto na ilha de São Luís, denominado Projeto São Luís, e nesse projeto ele identificou também oito Sambaquis na ilha, que ele também filiou ao que seria esses grupos aqui mina. Aqui tem uma escavação no Sambaqui do Uruá, aqui o montículo e as intervenções, e aqui um sepultamento sendo extraído. Então, segundo as pesquisas do professor Simões, o que caracterizaria essas ocupações costeiras associadas a essa cerâmica antiga? Seriam grupos que possuíam uma grande amplitude horizontal, os sítios, em detrimento da verticalidade dos Sambaquis do Sul, então são Sambaquis muito mais extensos do que altos. Se eu for pegar os exemplos dos Sambaquis que eu trabalhei em São Luís, é o Sambaqui que tem um pacote mais espesso, chega a 3,80 metros, mas a média é entre 1,70 metros até 2,20 metros, de pacote arqueológico. A estratificação é formada por camadas de espessura variável, principalmente de concha, ossos de animais, restos alimentícios, muito refugio de fogueira, refugio de habitação, sepultamento, e por conta disso, pela presença de concha, o professor Simões classificou esses sítios como Sambaquis. Encontra-se associados, no mesmo espaço, indícios de estrutura, de habitação, de sepultamento e combustão. Então, possivelmente, são sítios em que as pessoas estavam habitando, diferentemente de alguns sítios no sul, que a gente vê muito mais sepultamento, sítios voltados para monumentalidade, mas como estruturas funerárias, aqui não, você encontra indícios de moradia, e são sítios que estão sempre na área estuarina. Você sabe que tem Sambaquis fluviais, Sambaquis fluviomarinhos, Sambaquis voltados para a praia, mas esses Sambaquis do litoral equatorial amazônico, eles se localizam predominantemente em áreas de estuário, cujo ecossistema, na região norte, são os manguezais. Então, são grupos que estão ali, próximos às florestas de mangue. Aqui é o Sambaqui... Desculpa. Aqui é o projeto São Luís que eu falei para vocês, desenvolvido entre 70 e 71, e aqui está uma das fotos também do Sambaqui da Maiobinha, que tinha sido referenciado pelo professor Raimundo Lopes na década de 20. O Simões pegou a publicação do professor Raimundo Lopes e conseguiu identificar esse sítio, e tem esse sepultamento aqui. Esse sepultamento está na reserva técnica do Museu Gilde. Então, tem um sepultamento lá dentro da reserva técnica, dentro de um objeto de acrílico, um expositor de acrílico, um desses sepultamentos é esse aqui. E o professor Simões encontrou essas datas aqui associadas a essa camada de sepultamento. 2.526 a 2.686, anos antes do presente. Só que nessa própria publicação do professor Simões, ele ainda indica mais 60 centímetros de pacote arqueológico para baixo. Então, já ficava a deixa aqui que esses sítios poderiam ser mais antigos. A preocupação dele foi situar cronologicamente o sepultamento, e ele mesmo disse, mas ainda tinha mais coisa, a gente chegou até dois metros de profundidade, só que essa camada mais antiga não foi datada. E um aspecto interessante é que ele dizia que todas as camadas arqueológicas possuíam cerâmica, e não era uma cerâmica que ele considerava intrusiva, era uma cerâmica associada, possivelmente, a essa ocupação. Então, aqui, se a gente for pegar rapidamente a área que eu estou falando, é justamente isso aqui. Aqui, Rias, um litoral recortado, é cheio de pequenas ilhas. Então, o meu marco espacial é até a ilha de São Luís aqui. Como eu falei para vocês, é um ambiente extremamente rico, porque são ambientes de mangue, os manguezais, para os nossos colegas da biologia, são berçários de espécie, aí você tem uma interação muito próxima entre a biota aquática e a terrestre e a aérea. É uma área que, até hoje, é intensamente utilizada para pesca. Aqui a gente tem uma das falésias que forma a Baía de São José, e você tem essas estruturas, tanto de pedra como de madeira, para pesca, então é um local resiliente para atividade pesqueira e de coleta, porque nesses bancos de pedra você tem uma fauna malacológica bastante rica e diversa. E aí, pegando aqui um pouco o mapa que o professor Simões publicou, com a identificação dos sítios, aqui tudo apontadinho, sambaquis litorâneos. E aí o que chamou a atenção nessa pesquisa à época foi justamente a antiguidade das datações, tanto é que criou um problema metodológico, um problema científico para a equipe do PRONAPA, porque até então tudo que era inovação cultural era vista pelos pesquisadores dos Estados Unidos como externo à Amazônia. Então, cerâmica, que era algo associado a populações do período formativo, ou em um estágio de complexidade maior em relação a caçador-coletor, por isso que eu falo, boto aspas, agricultura, o sedentarismo era entendido como algo vindo de fora, principalmente vindo dos Andes. Então, essas populações desciam os Andes, chegavam até a floresta tropical, e a partir dali entrava no estágio de involução. Então, cerâmica, agricultura, sedentarismo era algo vindo de fora, e que lá na Amazônia essas populações voltam novamente a ser caçadora-coletora. Mas o que começou a acontecer? Começou a aparecer datas bastante antigas para a ocorrência cerâmica no registro arqueológico, e essas datas eram mais antigas do que as datas para as cerâmicas andinas, que, ao ver dos pesquisadores ligados ao PRONAPA, era o foco de difusão de cerâmica na América do Sul. Então, quando o Simões conseguiu essa data aqui de 5.570 a 3.490, desconstruir esse modelo de ocupação da floresta. Ora, se tudo vem de fora, como é que as cerâmicas que estão dentro da floresta tropical são mais antigas do que as cerâmicas andinas? Criou um problema de pesquisa. Tanto que essas datas, por muito tempo, elas foram desconsideradas, quando se falava em cronologia cerâmica na América do Sul. E aí, Ana Roosevelt, em 1995, ela consegue encontrar um documento no Smithsonia, com toda a bateria de datação feita pelo Simões, esse documento estava lá depositado, e ela percebeu que algumas datas não foram publicadas, principalmente as datas mais antigas, que desconstruir esse modelo de ocupação da floresta tropical. Em cima disso, a professora Roosevelt, ela começa a desenvolver um projeto de pesquisa nessas sambaquias do Pará, ela sai um pouco do litoral, ela vai para a costa, vai para o interior, e ela consegue algumas datações mais antigas ainda. que é uma delas é no sítio Taperinha, que é em Santarém, e ela consegue encontrar uma cerâmica ainda mais antiga no abrigo de pedra pintada, em torno de 7.050 anos antes do presente. Mas vamos esquecer um pouco essa cerâmica aqui da pedra pintada, e vamos trabalhar mais com Taperinha, porque é uma cerâmica mais próxima das cerâmicas que a gente encontra nos sambaquias. Aqui está a base, a Ana Roosevelt publica essas datas, está aqui tudo publicadinho, naquela publicação de 95 sobre cerâmica do Ropes, e aqui está um dos fragmentos que ela coletou. Recentemente, eu acho que a Lili estava, teve um encontro de cerâmica amazônica no Pará, e eu consegui ver em loco essa cerâmica. São seis fragmentos, seis ou oito fragmentos, bem poucos. E aí eu vou trazer, passar um pouco para a minha área de pesquisa, então a gente estava falando do macro, dessa ideia. Quando eu pensei em desenvolver esse projeto, eu esqueci de falar para a Sueli, que também no segundo workshop foi quando eu conheci a Márcia, e conheci o Marcelo, então o Stinglóin dá até essa importância também, foi lá que eu os conheci. E aí a ideia foi justamente retomar essa investigação, tentando aprofundar as pesquisas do professor Simões, na ilha de São Luís. Então, a princípio, a gente fez um levantamento bibliográfico e documental para saber onde esses sítios se localizavam. Então, a gente teve informação que esses sítios estão em todo o litoral, em toda a costa, aqui nessas regiões. Mas o meu foco foi centrado na ilha de São Luís. Nesse projeto de identificação, a gente registrou mais de 22 sambaquis, a maioria destruída, destruída porque os sambaquis estão justamente em áreas onde a cidade cresceu, mas, dentre esses sítios, a gente escolheu, já no doutorado, cinco para fazer o trabalho de investigação. Esses aqui. Bacanga, aqui no estuário do rio Bacanga, Vinhais Velho, no estuário do rio Anil, Passo do Lumiar, aqui na ponta, no estuário da Baía de São José, Panaquatira e Maiobinha, aqui mais na área da cidade. Então, rapidamente, o que são esses assentamentos? Como eu falei para vocês, basicamente, esses assentamentos são formados por concha. O elemento predominante é a concha. E essa concha aparece de duas formas. Você vê claramente a concha sendo utilizada como alimento, ela sendo descartada, e a concha também ocorrendo, ao meu ver, que é uma coisa que converge com o sul, como material edificante, material para criar pisos de ocupação, porque, a partir daí, as habitações eram colocadas. Uma situação particular é que, como você tem concha, e essa concha está associada a uma terra preta, são sítios constantemente minerados. Está aí o nome mina. Mina, porque era mina para tirar concha, para fazer calcário. Então, toda a cidade colonial litorânea, você escavar uma parede daquela, você encontra concha. Então, são sítios bem detonados. Aqui é um caso. Mas a gente também encontrou sítios preservados. Por exemplo, o Sambaquido Bacanga, ele está no meio de uma floresta. Então, por conta disso, foi um sítio muito legal para a gente começar a atividade, porque a interferência antrópica era diminuta. Não vou dizer nula, porque a própria floresta se incubiu de realizar a sua ação. Então, aqui são dois sítios, só dois exemplos. A primeira atividade foi topografar todos esses sítios. Então, eles estão topografados, delimitados. O Sambaquido Bacanga, em particular, é muito interessante, porque a área mais verde do parque é a área do assentamento. Então, a concha com a terra preta ajuda a floresta a ficar mais verdejante. E aqui foram as campanhas de escavação. Nessa campanha aqui, eu tive a felicidade de contar com os alunos do Marcelo. Acho que foi o primeiro campo do Laep. Foi lá em 2010, com os primeiros alunos do Marcelo. E aqui tem outros colegas, a gente fazendo, tirando um bloco testemunho para fazer arqueometria, fazer outros testes de zoarqueologia. Então, como eu mostrei para vocês, são sítios com a base, com o pacote sedimentar formado basicamente por concha, mas você vê a cerâmica aqui ocorrendo. O que ajudou a desconstruir algumas visões que diziam que essa cerâmica era intrusiva. Era outros grupos que estavam ocupando os topos dos Sambaquis, e essa cerâmica entra no registro arqueológico por outros processos posicionais. Não. Essa cerâmica está associada ao pacote arqueológico. Como eu estou mostrando para vocês. É importante frisar, e aí a gente está começando a trabalhar com essa camada aqui, graças ao estímulo e à visita do professor André Proulx, que esteve lá em São Luís. Ele pediu para a gente olhar essa cerâmica que está sobre o Sambaqui, que é uma cerâmica totalmente diferente. É um outro grupo que está ocupando o topo desses sítios. Mas no doutorado eu me detive aqui, no que estava acontecendo nessas camadas de concha. Aqui só para mostrar um pouco do processo de formação. geralmente estão assentados em falésias. E aí o contexto arqueológico. Quando a gente começa a escavar esses sítios, o que a gente vem encontrando? A gente vem encontrando algumas estruturas com poços, possivelmente associados a esteios, a buracos de sustentação, que a gente ainda não sabe se é de habitação, alguma outra estrutura suspensa. A gente vem encontrando estruturas que a gente vem... Eu estava em dúvida em chamar isso aqui de forno. Mas o Renato Keoka, que é um físico que trabalha com Apolone, fez toda a arqueometria do sítio, com a cerâmica, tanto é que ele fez o mestrado do doutorado dele, ele encontrou queimas entre 800 e 900 graus, que também diverge um pouco das interpretações do cozimento da cerâmica com concha. Porque a ideia é que justamente o carbonato de cálcio da concha ajuda a cerâmica a ligar mais rápido. Então, não tinha necessidade de temperaturas tão altas para fazer essa cerâmica, para transformar essa argila em cerâmica. Mas ele fez cinco testes e está dando essa temperatura. Ele falou, não, o teste não está errado. Volta lá e tenta ver como é que eles estavam queimando essa cerâmica para alcançar. E aí, numa dessas escavações, nós encontramos essas estruturas aqui para variar na parede e a gente deixou ela lá no expandil. Futuramente, pode ser que nós voltemos. Muitas fogueiras, aqui tem uma mandíbula, muitas fogueiras com restos malacológicos, com fauna terrestre, com peixe. E sempre a cerâmica associada às fogueiras. Cerâmica sendo usada. E sepultamentos, que também não é surpresa para quem estuda sambaquis. Então, está aqui a terra preta que eu falei para vocês, quase sem concha, o pacote com concha, o sepultamento aqui na base. Então, aqui é o sepultamento em Panaquatira, esse aqui também em Panaquatira, e esse aqui é em Paço do Lumiar. Cronologia. Uma das questões era bater justamente na cronologia. Para esse projeto, a gente conseguiu 73 datas, só para a ilha. A gente usou diferentes técnicas. Absorção de CO2 para C14 em concha, TL, datamos solo e datamos AMS para carvão, concha e osso. E aí, o que a gente fez? A gente até extrapolou um pouco o universo espacial da pesquisa, e a gente pegou outros sites arqueológicos associados à Sambaqui, coletamos amostras e fizemos datações também. Isso aqui é o quadro conológico. E aí ele é interessante, porque as ocupações associadas à cerâmica mais antiga, ela alcança mais ou menos aqui 6.600 anos antes do presente. Então, a gente tem isso aqui no Bacanga, tem entre 5.800 e 5.900 também no Bacanga, uma datação aqui de mais ou menos 5.800 para o Panaquatira, então, aqui você tem menos datações, mas o boom de ocupação relacionado à presença da cerâmica mina e da ocupação sambaqueira está aqui, entre 2.500 até 1.000 anos antes do presente. Então, são dois conjuntos de data. A gente ainda não consegue interpretar esse ato aqui de datação, porque, em situ, a gente não vê desocupação. A ocupação é contínua, você não vê momentos de abandono, mas, quando a gente joga esse material para datar, a gente consegue ver esse espaço grande aqui. Mais um outro gráfico, só para ver a dispersão das datas em relação aos sítios e à idade. O grosso da ocupação está aqui. Então, os sítios mais antigos da ilha, de fato, é Bacanga e Panaquatira, e depois você vê outros sítios e outras datas ocorrendo na região a partir de 2.000 anos. O quadro cronológico relacionado às ocupações. Nessas datas mais isoladas. Aqui. E aí, falando rapidamente da cerâmica. A tradição mina, o professor Simões analisou muita coisa. Quase 65 mil fragmentos para poder criar essa tradição regional. Só na ilha de São Luís ele trabalhou com quase 17 mil fragmentos. Aí já são dados que eu retirei do doutorado do Renato. Então, ele fez aqui por EDXRF a identificação das argilas, tentando buscar as proveniências. Ele consegue encontrar aqui três tipos de argila do grupo Barreiras. O grupo Barreiras é justamente onde esses sambaquis estão se assentando. Então, essa argila está na área do sítio. E aí ele pega as argilas do exemplo siltita argiloso ocre, argilas avermelhadas e esbranquiçadas. Caolinita e lita e essa outra aqui, esmescite. Aqui os elementos químicos, não vou entrar. Fizemos também lâminas para confirmar esse antiplástico. Importante ressaltar que a maioria da identificação do antiplástico cerâmico para o pessoal do Pronapos, pesquisadores, era feita a olho nu. Então, eles olhavam o branquinho da cerâmica, é concha. Mas tem muita situação que a concha é intrusiva. Ela entra no fragmento depois. Até porque as cerâmicas estão associadas à concha. Mas a gente também começa a olhar outros elementos. Que aí a gente vai... É o próximo passo de arqueometria para ver se isso é intencional ou não. Por exemplo, aqui tem espícula de palha. Então, a concha não é o único elemento. A queima. Aí, o que eu falei para vocês, ele realizou a técnica do Mausbauer. São dois tipos predominantes de queima, redutora e oxidante. E uma predominância da redutora com pico de queima entre 800 a 800. Em algumas situações, ele disse que mediu até mil graus. Então, é uma coisa que a gente tem que se ver. Basicamente, em termos tipológicos, é uma cerâmica roletada. É uma cerâmica que, em algumas situações, a gente consegue encontrar furos. Perfurações. Aqui, tudo que é branquinho é concha. Acabamento de superfície. Predominantemente, o alisamento dos recipientes. Em algumas situações, a gente olha um outro tratamento de banho. Que difere da argila. A morfologia é uma cerâmica muito simples. Arredondada. Formato de cuia mesmo. Formato que eles chamam no México de tecomate. Forma de tomate. Então, na cerâmica, sem muita inflexão e curvatura. Temos uma variação até considerável de borda. Aqui representado. Vamos correr. Mas, basicamente, bordas um pouco diretas e com poucas inflexões. Bases planas. E aí, algumas hipóteses sobre as formas desses vasos. Geralmente, arredondado, com pouca curvatura. Tratamento de superfície basicamente escovado. Essas escovações, tanto horizontais como verticais. Algumas situações em que a gente olha impressões de cesta. Um aspecto muito interessante que a gente vem encontrando são essas marcas de dedo aqui entre o lábio e a borda e aqui com unha. Mas, basicamente, inciso. E são pouquíssimos os fragmentos que apresentam algum tratamento plástico. Uso e descarte. Geralmente, essa cerâmica está associada à fogueira. Ela não aparece associada a sepultamento. É apenas para a fogueira. O que leva a crer que são cerâmicas utilitárias para o dia a dia mesmo, para cozinhar. Aqui, como eu mostrei para vocês. Aqui, a gente retirando um recipiente quase inteiro da fogueira. E a gente encontra esses descartes aqui. Você tem uma grande concentração de material em algumas quadrículas. Semelhança com outros conjuntos. Se a gente for fazer algumas correlações espaciais e temporais, essa cerâmica não está solta no tempo e no espaço, porque você tem datações aqui em Itaperinha entre 7 mil anos antes do presente. Cerâmicas no litoral da Guiana também, mais ou menos entre 6 mil e 4 mil anos antes do presente. Cerâmica Valdívia e Machalila. Não necessariamente essas cerâmicas estão associadas a ocupações costeiras, tipo Sambaqui, mas elas ocorrem em sítios litorâneos. Cerâmica San Racinto e Porto Ormiga, na Colômbia. Fase Castalha, dos Sambaquis Fluviais do Baixo Amazonas. E tem uma equipe do professor Eduardo Neves que está retomando os Sambaquis lá do Guaporé, e estão encontrando datações antigas também. E a cerâmica Periperi e Pedra do Caboclo, no litoral baiano em Sergipan, que é a mais recente aqui. É isso? Muito obrigado. Desculpa se eu passei o tempo. Obrigada.